Agora você tem um outro assunto para trazer para a gente, porque um pai, gente, foi preso por manter o filho trancado, acorrentado, em meio ao lixo. Pensa só, o rapaz com deficiência mantido desta forma. Conta para a gente os detalhes dessa prisão, Vinícius. Pois é, Mariana, ele pode ser preso pelos crimes de cárcere privado e também abandono de incapaz. O delegado ainda disse, viu Mariana, que o pai do jovem era responsável por receber o famoso BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, no valor de um salário mínimo. Mas ele não dava assistência, de fato, a essa criança, a esse filho. O delegado, de nome Josenildo Brito, disse que após as denúncias feitas por vizinhos, policiais foram até a residência e não encontraram no local. No local, a equipe, sim, escutou alguns gemidos que vinham do interior da casa e acabaram decidindo entrar no imóvel. Entrando lá, o delegado disse o seguinte, abre aspas, que no primeiro acesso já perceberam a situação insalubre do local. Com muito lixo, sem água, sem luz e também sem condições para abrigar uma pessoa em uma situação como a dele, que possui essa deficiência. Ele foi localizado em um quarto concorrente e com cadeado, Mariana, sendo que necessário romper esse cadeado para, a partir daí, tirar, de fato, esse jovem da residência. E ainda de acordo com ele, o jovem estava em cima de uma cama no escuro, em meio às próprias necessidades fisiológicas. Mariana. E esse rapaz ainda recebia o benefício do filho, né, para mantê-lo dessa forma. Obrigada, Vinícius, pelas informações. Obrigada, Vinícius.